Eu quis saber da minha estrela, via onde andaria, meu sonho é encantado Pra dar madrinha vara de conta, ama-se meu coração sonhando acordado Vai me levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar, eu quero mais brincar melhor a ser criança Unidunidunité, oh oh oh, salamemimué, oh oh oh, solete colore Sonho é encantado, onde está você? Unidunidunité, oh oh oh, salamemimué, oh oh oh, solete colore O sonho é cantar, vou dançar você A carruagem vai seguir viagem O trem da Lávia vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pra um mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Bune, 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 fé Oh, 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 salame, mingué Oh, 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 sorvete, colore Sonho encantado, onde está você? Bune, 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 fé Oh, 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 salame, mingué Oh, 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 sorvete, colore Sonho encantado, onde está você? Amém